Mas ele parou para fazer uma pergunta, quem me tocou? Aleluia! Quem me tocou? Porque o tocar aqui, o tocar aqui, é chamar a atenção. Porque no literal, no literal mesmo, aquela unha de fato tocou em Jesus, no literal. Mas como é que nós hoje poderíamos tocar nele? Nós temos que chamar a sua atenção. Temos que fazer algo que faça com que Jesus pare para nos atender. Olhe para nós. Olhe para a nossa aflição. Aí a Bíblia diz que essa mulher tocou na orla. Ela não tocou na orla porque ela caiu. Ela tocou na orla porque antes de sair onde ela estava, ela disse, se eu tocar na orla. Então ela foi de fato para tocar na orla. Ela não tocou na orla porque caiu no chão, não. Ela tocou na orla porque esse é o seu propósito. Quero tocar só na orla. Aleluia! Eu só preciso da orla. Eu só preciso da perada do seu vestido para que Deus faça um milagre na minha vida. Talvez o que você precisa não seja muito. Porque diz o Ceduíão, Senhor, não precisa nem um dar na minha casa. Só uma palavra. Só uma garrafa. Se você precisa de uma palavra, então peça. Recompone a tua necessidade. Porque eu ainda posso elevar os meus olhos para o monte e fazer a pergunta de onde virá o meu socorro. A convicção é do monte do alto. É do Senhor. É do Senhor. É do Senhor. Que faz os céus e a terra. É do Senhor que vem o meu socorro. Aleluia! Aleluia! Aleluia!